A ANS apresenta prazos máximos de atendimento. Qual é o prazo máximo para a realização de consultas, exames e cirurgia? Para garantir o acesso a todas as coberturas a que você tem direito em tempo oportuno, a ANS definiu prazos máximos para a realização desses procedimentos. São eles, atendimento de urgência e emergência, imediato. Exame de análises clínicas, 3 dias. Consulta básica e odontológica, 7 dias. Demais serviços de diagnóstico, terapia em regime ambulatorial e consulta, sessão com outras especialidades, 10 dias. Consulta nas demais especialidades médicas, 14 dias. Procedimento de alta complexidade e internação eletiva, 21 dias. Consulta de retorno, a critério do profissional responsável pelo atendimento. Atenção! Para ser atendido dentro dos prazos, você deverá ter cumprido os períodos de carência previstos em seu contrato. E o atendimento poderá ser realizado por qualquer profissional ou estabelecimento de saúde que faça parte da rede credenciada da operadora, e não necessariamente por locais ou profissionais da preferência do consumidor. Primeiro, fale com a operadora do seu plano. Se mesmo assim não houver solução, faça contato com a ANS. Consulte o Espaço do Consumidor em ans.gov.br e saiba mais. ANS. Agência Reguladora de Planos de Saúde do Brasil.